Eu não gosto do termo artes visuais. Eu sempre achei que artes plásticas é muito mais próximo do que artes plásticas tratam do que artes visuais. Pelo simples fato de que quando você se relaciona com alguma coisa, você se relaciona inteiramente. Mas não necessariamente só através do olhar. Durante muito tempo, quer dizer, o olhar atingiu uma situação central nessa questão das chamadas artes plásticas. E isso eu acho que é uma contribuição muito brasileira à história das artes, a partir do neoconcretismo, sobretudo. Essa possibilidade de você, quando está falando de alguma coisa, você não está falando só para o olho, mas você pode chegar a essa compreensão através do ouvido, do olfato, do paladar, do tato, enfim, dos sentidos todos. E eu acho que artes plásticas não deviam abdicar desse privilégio. Você está entendendo? Não que você vá abdicar da visão, mas eu acho que você, sempre que possível, você pode incorporar outras percepções além da visual. Então, assim, vários trabalhos, não todos, mas eles sempre levam isso em consideração.